Eu me imaginei estar aqui, eu dou graças ao meu pai espiritual, nada do que eu sou agora não o podia ser se não tivesse um pai espiritual. Nunca na minha vida eu iria subir um púlpito a cantar, só tocar, mas o que fazemos para Deus, quando ele primeiro nos fez de nós, então há uma canção que o apóstolo eu se lhe disse, eu a sei cantar em português, nos braços do meu pai, eu não sei cantar, eu não sei cantar, mas eu sei adorar. Amém! 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 o rei de glória ao teu espelho só quero estar já estou a tua terra com tua glória e majestade e se não te sozinho dormido então quero despertar para estar em tua presença em todo tempo e lugar 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 eu gosto de estar aqui eu te quero adorar e me gusta estar assim matos que está nos braços do seu pai en os braços do seu pai sim tu eres o rei de glória ao teu espelho só quero estar em situo ao céu da terra com sua glória e majestade e se não te sozinho dormido então quero despertar para estar em sua presença em todo em todo tempo e lugar 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 Quando eras niño, quando eras niña E corrias confiado A os braços de teu pai No gosto de estar assim E poder te adorar E me gusta estar aqui E ele É um dos braços de meu pai E me gusta estar assim É um dos braços de meu pai E tu és o rei de glória A tus pies eu quero estar Em Seúna, Tua Terra E tudo E se não te sonho dormido Eu te quero, quero despertar Para estar em sua presença Em todo tempo e lugar E em todo tempo e lugar Adorarte e cantarte E cantarte e adorarte E em todo tempo e lugar E em toda tempo e lugar E em España e Portugal E até o fim do mundo E em todo tempo e lugar E não importa se tu sabes E não importa o que digam Se tu vives no reino E não importa quem tu eres Se tu sabes Quem é ele é Ele é rei, rei, rei Tu le adoras Tu le cantas Tu le adoras Oh, oh, oh Em todo tempo e lugar E não importa quem tu